Pessoal, Claudio Henrique Imperial Diamante da Rino de Cosméticos, muito emocionado, muito feliz. Está vivendo esses momentos aqui, olha o cenário, olha a experiência. Acabei de sair do Jurassic Park, algo assim fenomenal. Tomei um banho, dei por dentro da floresta, vi dinossauros, vi um monte de... Cara, brincadeira, é muita emoção. E entender que isso é proporcionado por um sistema chamado Marte Multinível, onde quanto maior o número de pessoas você ajuda, mais você é remunerado, mais você é recompensado, mais você ganha royalties. E além disso, além de ganhar razoavelmente bem, a gente tem os mimos que a empresa proporciona para a gente. São premiações, são carros, são viagens. Essa é uma das que nós estamos fazendo, proporcionando aí momentos de lazer para a família. Estamos com amigos, com um grupo grande de amigos. Então fica aqui o meu convite, vem para cá, para Rinode, vem fazer esse negócio. Vem... Vem viver momentos mágicos, realizando sonhos. Valeu? Vem, vem, vem. Minha filha aqui, olha. Minha filha Bruninha brincando aqui no parque, olha. Dá tchau filha, dá tchau. Maravilha pessoal, momentos fantásticos aqui nos Estados Unidos. Tudo isso proporcionado pela Rima de Cosmetics, momentos com a família, momentos de diversão. Vem para cá, vem fazer esse negócio. Vem viver esse momento com a gente. Aí pessoal, sensacional. Isso aí, olha. Nós estamos vivendo aqui, olha. Demais. Está aqui com a família, está aqui com os amigos. Está aqui por conta de um objetivo tão alcançado, né? Batemos uma meta e a empresa que a gente desenvolve, Rinodeu Cosmetics, proporcionou isso para a gente. Vem fazer esse negócio com a gente. Vem trabalhar com a gente. Me proporcionar isso para a sua família. Valeu? Muito feliz aqui. Vem para cá você também. Vem o que é a Disney! É! Uhul! Obrigado. tchau E aí E aí E aí E aí E aí сред sake